Vamos lá. Toda questão de lógica de argumentação tem um perfil, tem uma cara. É uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado. Sempre no final tem uma partícula conclusiva. Logo, portanto, assim. Então, não muda. É sempre dessa forma. Uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado. E esse resultado é o que chamamos de conclusão. Legal? Agora, vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Que é o que interessa aqui para a gente. A gente vai seguir alguns passos. Beleza? Primeiro passo. Eu vou considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, está aqui. Primeiro passo. Segundo passo. Eu vou procurar, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente, essa afirmação está lá no final. Já vou sinalizá-la aqui para você. Está aqui a minha proposição simples. Não sou amiga de claro. Então, já consegui sinalizar essa afirmação. Então, eu já cumpri aí o segundo passo. E o terceiro e último passo. A partir dessa proposição simples, que eu acabei de sinalizar, nós vamos encontrar a valoração de todas as outras. Resumindo a parada. Vai rolar um efeito cascata. Vai rolar um efeito dominó. Então, repetindo. A partir dessa frase, que eu sinalizei ali no argumento, Eu vou encontrar a valoração de todas as outras. Vai rolar agora um efeito dominó. Um efeito cascata. Se liga na parada. Não sou amiga de clara. Isso é verdadeiro. Então, sou amiga de clara. Só pode ser o quê? Falso. Quem é o cara que está aqui na parada? É o ou. Bizu. Anota aí. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Para dar verdade, para dar verdadeiro no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, o segundo, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Aí, assim, a gente vai brincando. Não sou amiga de Oscar. Isso é verdadeiro. Sou amiga de Oscar. É o contrário. Só pode ser falso. De novo, estou diante do ou. Para dar verdadeiro no ou, mantra MPP. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro é verdadeiro. Então, amiga de Oscar tem que ser verdadeiro. Se amiga de, amiga de Abel, né, perdão, é o inimigo entrando aqui na minha mente. Então, amiga de Abel tem que ser verdadeiro. Não sou amiga de Abel, vai ser o contrário, falso. Aí, de novo, para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, sou amiga de Nara, é verdadeiro. Beleza. Fiz a análise de todo o argumento. Agora, vamos em busca do resultado. Vamos em busca, né? Estamos atrás aí da conclusão. Então, vamos lá. Analisando a letra A, família. Não sou amiga de Nara, ó. Sou amiga de Nara, é verdadeiro. Não sou amiga de Nara, só pode ser falso. E, ó, sou amiga de Abel. Sou amiga de Abel, é verdadeiro. Então, fazendo aqui a tabuada, né? Falso com verdadeiro no E, vai dar o quê? Falso, porque no E só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro, vai dar o quê? Falso. Então, a letra A está fora, porque a conclusão, ela tem que ser verdadeira. A verdade tem que garantir a verdade, não é isso? Vamos lá, letra B. Não sou amiga de Clara. Ó, não sou amiga de Clara. Está aqui, ó. Isso é verdadeiro. E, não sou amiga de Nara. Não sou amiga de Nara, é falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Então, a letra B está fora. Sou amiga de Nara. Isso é verdadeiro. E, amiga de Abel. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Opa! Com certeza o nosso gabarito é a letra C. Porque a conclusão, ela tem que ser verdadeira. Então, com certeza o nosso gabarito é a letra C. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo, de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí, ó. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco aí na Banca Vunésico, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo. 40 questões. É isso aí. 40 questões. É para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui, no matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa? Não sei o quê. Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou 100 reais à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. 100 reais à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu.